O bloco do jacaré? Então, o bloco do jacaré teve uma ideia em 2004, foi a primeira vez que a gente saiu. Nem tinha carnaval na cidade direito, era só umas bandas na praça. E eu me lembro que só tinha o tatu como bloco. E esse bloco do jacaré veio na minha cabeça, que é um bicho que é da lagoa, um bicho forte, resistente, que na época a gente tinha o time de futebol e todo mundo queria ter um mascote. Então surgiu como jacaré, mas na verdade não tem nada a ver com o real. Quem conhece bem o bloco do jacaré, apesar de ser as mesmas pessoas, não tem nada a ver. É um bicho que pra mim é uma história de vida, que um dia falaram pra mim que quem é larga artista nunca ia ser um jacaré, acho que na vida eu provei que foi um jacaré. E com a música disso, às vezes a pessoa acha que a gente tá deitado, mas a gente vai levantar. A gente é só fingindo. Às vezes a gente tá rastejando, a gente não é uma cobra, a gente é um bicho mais forte. Então foi essa ideia que foi crescendo e foi ganhando popularidade, todo mundo ajudando, todo mundo perguntando todo ano e por isso que a gente não deixa acabar. Isso aí, parabéns pelo bloco, já é um bloco de história. E é isso aí, vamos lá pro Carnaval. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Obrigado.